Eu vou fazer uma pesquisa aqui no Google para provar na prática para vocês que você pode começar a ganhar dinheiro hoje, já, amanhã já, através da regularização de imóveis rurais, tá bom? Amanhã você já pode executar o método, você já poderia, se você tivesse com o passo a passo na mão. E aquela coisa, não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar em mim, é só você pesquisar no Google também, eu vou mostrar como é que você vai pesquisar no Google. O que é que você vai fazer? Você vai pesquisar no Google, Instrução Normativa, número 1968, de 22 de julho, tá? Lembrando que o método do Combo Rural, ele é um método que tem como base principal as legislações brasileiras que regem os sistemas de cadastro rural no Brasil. Então, eu vou dar um exemplo na prática de uma legislação, isso aqui é uma legislação que vai botar dinheiro no bolso de muita gente, de muita gente que está aproveitando a oportunidade. Isso aqui é oportunidade de mercado que eu vou trazer agora para vocês. Aí você vai vir e você vai entrar aqui, tá? Para você ver essa legislação, tá bom? Vamos conhecer essa legislação. Vamos conhecer essa legislação. Instrução Normativa Conjunta do INCRA, Receita Federal, 1968, de 22 de julho de 2020. O que é que diz essa legislação? O que é que quer dizer essa legislação? Ela diz o quê? Ela dispõe sobre a... Essa palavra é muito importante. Obrigatoriedade. Ela dispõe sobre a obrigatoriedade de vinculação de imóveis inscritos no sistema de cadastro rural, CNCR, e no cadastro de imóveis rurais, o CAFI, para fins de estruturação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, o KINI. Vocês lembram o que eu falei no início da live? Vocês lembram o que eu falei no início da live em relação aos sistemas cadastrais que qualquer pessoa pode fazer? E eu expliquei um pouquinho sobre justamente o sistema de cadastro que faz a interoperabilidade dos dados de cadastro do INCRA e os dados de cadastro da Receita Federal? Os órgãos têm seus sistemas cadastrais. Vou voltar aqui para mim. Vou voltar aqui para mim. Os órgãos têm seus sistemas cadastrais. Eu tenho o sistema cadastral do INCRA, o banco de dados do INCRA, dos imóveis rurais, e eu tenho o banco de dados da Receita Federal. Existe um sistema de cadastro que faz a interoperabilidade entre esses dois sistemas cadastrais. Qual é o sistema cadastral que faz essa interoperabilidade? É o KINI, tá? E o que é que acontece? O Sistema Nacional de Cadastro Rural, ele é o SNCR. Esse aqui é o sistema de cadastro rural que tem a gestão cadastral feita pelo INCRA. Esse aqui é o sistema de cadastro de imóveis rurais do INCRA. E o CAFI, o Cadastro de Imóveis Rurais, o CAFI, o Cadastro de Imóveis Rurais, é o sistema de cadastro da Receita Federal. Então, mais uma vez, o que é que essa instituição normativa, ela dispõe? Essa instituição normativa, ela dispõe sobre a obrigatoriedade de vinculação dos imóveis inscritos. No sistema de cadastro rural, ou seja, o sistema de cadastro do INCRA, no Cadastro de Imóveis Rurais, o CAFI, da Receita Federal. Para fim de estruturação do Cadastro de Imóveis Rurais, o KINI. Ou seja, o KINI é o que une tudo. Eu quero focar nessa parte aqui para vocês, tá? Porque é isso aqui que vai gerar, realmente, demanda de mercado. Da obrigatoriedade. Para fins da integração, ou seja, integração, lembra? Integração, eu vou integrar os dados do INCRA com os dados da Receita Federal. Previta no artigo 1, os titulares dos imóveis rurais estão obrigados a atualização, cadastrar os imóveis inscritos no SNCR e no CAFI, de forma a promover a vinculação entre eles dos referidos sistemas. O legal é que não é por isso que tá falando, não. Tá na lei. Eu não inventei isso na minha cabeça, não. Tá na lei, tá escrito. Tá? E aí o que acontece? Entende-se por titular do imóvel o proprietário, titular de domínio, ou possuidor de qualquer título do imóvel. O que é que ele quer dizer aqui? Se você é parceiro, ou se você é o... Lembra que eu expliquei a diferença do parceiro e do proprietário? Tem um cara aqui, ele é proprietário de verdade, tecnicamente, no cartão de registro de imóveis, porque só registra quem é dono. E a pessoa que não tem registro no cartão de registro de imóveis, ele só tem a posse do imóvel rural, ele é obrigado também, tá? É isso que esse artigo tá dizendo aqui. É isso que ele quer dizer aqui. Entende-se por titular do imóvel o proprietário, titular de domínio, útil, ou possuidor, possuidor, a qualquer título do imóvel. Tá? Então, obrigado a todo mundo. Ah, Murilo, mas... Doutor João, mas esse imóvel aqui não tá cadastrado no cartão de registro de imóveis, tá registrado. Eu sou obrigado? É. Você é obrigado também. É a lei que tá dizendo, não sou eu não. Aí, vamos lá. O processo de vinculação a que se refere o capuz deverá ser realizado para imóveis rurais com área maior de 50 hectares até o dia 30 de dezembro de 2021, tá? 30 de dezembro de 2021. Foi no passado. Opa! Foi final do ano passado. Então, foi no final do ano passado. Então, a Receita Federal, juntamente com o INCRA, ela baixou essa instituição normativa para obrigar os imóveis rurais a, de fato, fazerem esse processo aqui que existia antes. Só que muita pessoa estava irregulada. Muitos imóveis rurais, mesmo com a existência do QNI, eles não faziam. Então, eles agora estão obrigados a fazer a vinculação dos dados do CCR com o ITR com o QNI. Tá? Murilo, quando que eles precisam fazer o procedimento de vinculação deverá ser feito para imóveis rurais com área maior de 50 hectares até o dia 30 de dezembro de 2021, tá? Então, todos os imóveis que têm área maior de 50 hectares são obrigados a seguirem essa legislação aqui. E os imóveis rurais que não seguiram essa legislação estão irregulares. Os imóveis rurais que têm mais de 50 hectares e não seguiram essa legislação aqui hoje são imóveis irregulares. Hoje são imóveis irregulares. Porque já passou do prazo. Foi 30 de dezembro de 2021. Gostou? Tá legal? Só isso aí é uma demanda enorme. Imagina quanto imóvel no Brasil tem mais de 50 hectares. Tem mais de 50 hectares e precisa fazer essa vinculação. E às vezes o proprietário do imóvel rural nem sabe. Só isso aí é uma demanda de mercado fortíssima. E, pessoal, nós estamos falando aqui de fazer CCIR, ITR e QNI. Lembra? Sistema de cadastro do INCRA. Eu gero a documentação do CCIR. Sistema de cadastro da Receita Federal. Eu gero a documentação do ITR. E eu faço a vinculação disso por meio do QNI. Basicamente, seguir essa legislação aqui é fazer CCIR, ITR e QNI. O que ele está dizendo é isso? Você precisa fazer CCIR, ITR e QNI com o processo de vinculação correto no modelo 2021-2022, que mudou recentemente esse processo. Inclusive, hoje, você só gera o NIRF por meio do QNI. Está modificado o processo. E muita gente não sabe fazer. Justamente porque não tem um método. E aquela coisa, qualquer pessoa pode fazer. Eu estou dizendo que você vai fazer de qualquer jeito? Não, não estou dizendo que é para fazer de qualquer jeito. Estou dizendo que qualquer pessoa pode fazer. Você com o método, com o passo a passo, para fazer CCIR, ITR e QNI, você consegue atender essa legislação aqui. Só isso aí tem uma demanda de mercado estupenda, grandiosíssima. Murilo, gostei. Gostou? Vai ficar melhor ainda. Você quer ver ficar melhor? Quer ver ficar melhor? Dois, para imóveis rurais com área menor ou igual a 50 hectares até o dia 30 de dezembro de 2022. As chances são que se os proprietários de imóveis rurais, se todo mundo quiser fazer isso, vai entrar colapso. Não vai ter gente para fazer. Não tem gente, não tem profissional para cumprir essa demanda. Não tem gente capacitada para cumprir essa demanda hoje no Brasil. É um oceano azul de oportunidade. Só essa legislação. Eu estou falando de uma legislação. Nós estamos falando aqui de uma legislação. Só isso aqui é uma demanda de mercado grande josíssimo. Ou seja, até o final desse ano, todos os imóveis rurais do Brasil estão obrigados a seguir essa legislação. Então, fazer isso aqui é fazer CCI, RTR e CNI, cara. Você vai fazer CCI, RTR e CNI. Qualquer pessoa pode fazer CCI, RTR e CNI. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser técnico, não precisa ser advogado, não precisa ser credenciado em nada, não precisa estar registado em nenhum órgão de classe, não precisa ter CREA, não precisa ter OAB, não precisa ter CRECE, não precisa ser geógrafo, não precisa ser corretor de imóvel, não precisa ser despachante. Qualquer pessoa pode fazer CCI, RTR e CNI. Qualquer pessoa pode aproveitar essa oportunidade. Tá? E anota aí, as chances são que você conhece o brasileiro, né? Todo mundo conhece como é brasileiro. A gente deixa muita coisa muita coisa para o último momento, para a última hora. E o que é que vai acontecer? Essa demanda aqui, ela tende a ficar muito forte esse ano. Por isso que quando o cabra chega para mim, fala, Murilo, cara, eu quero fazer o rumo rural, só que eu acho que não é o momento ideal, eu não estou no meu momento. Cara, nós estamos simplesmente no melhor momento da história para você começar do zero nessa parada em comum rural. Porque você vai executar um método aqui que só com CCI, RTR e CNI você já vai começar ganhando dinheiro forte, legal. Só com CCI, RTR e CNI já dá para você ter uma, já dá para você, já dá para você ter um faturamento inicial. E o que eu quero que você faça é isso. Eu não quero que você dê um passo grande logo, eu quero que você dê pequenos passos. Primeiro, eu entendo quais são os sistemas cadastrais que eu posso trabalhar, que eu posso desenvolver para iniciar ganhando dinheiro e depois eu vou me desenvolvendo na metodologia do comum rural rumo ao faturamento de mais de 15 mil reais por mês através da regularização de imóveis rurais.